Música São Miguel Paulista, na Zona Leste, acaba de ganhar mais uma unidade de saúde. A UBS União de Vila Nova foi inaugurada sob grande comemoração e uma sensação de conquista. O serviço terá sete equipes de saúde da família, atendimento odontológico e capacidade de acolher mais de 23 mil pessoas. A UBS funcionará em gestão compartilhada com a Organização Social de Saúde, APS Santa Marcelina, e atenderá de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às sete da noite. Essa é uma forma de fazer unidades básicas de saúde rápidas para a periferia. Representa você ter uma unidade de saúde perto da sua casa, na periferia de São Paulo, na periferia da Zona Leste, com condições para todos os tipos de atendimento. Hoje mesmo veio uma gestante em trabalho de parto, foi atendida aqui, acolhida aqui, cuidada aqui, encaminhada aqui com ação direta, integração direto com a ambulância. Ou seja, mostrando qualidade no atendimento na comunidade, na saúde mais perto do nosso povo. Legenda Adriana Zanotto